O que é o Senhor? O que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também fará E alguém também fará Jesus já fez Cada um pega a sua voz Jesus já fez A minha resposta é melhor Jesus já fez 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 Não sou mais um menino, eu cresci Mãe, as lembranças me acompanham Eu tentei resistir e esquecer Mas pensei o que seria de mim Sem ti, sem teu cuidar Sem teu carinho, sem tua atenção Estou sozinho Mãe, não posso viver sem você Mãe, não posso viver sem você Mãe, não posso viver sem você Refletiu O pesar que sentiu O primeiro de nós O corpo do jardim Esperava por Deus Ao botar solução Bem ali Bem ali Onde é meu lugar É ali onde eu quero estar Bem ali Bem ali Onde é meu lugar Não é ali Não é ali Onde eu quero estar Cala Quero te fazer parar E as duras formas querem dupla voz calar O Deus do mal O Deus do mal de Silas E a vida da terra O mesmo Deus Ele está de pé Está de defender Ele está deammen Ele está de A oração de um ungido E nessa oração eu disse assim Senhor, leva-me ao lugar secreto Leva-me a rua nesta em um lugar E a oração eu disse assim E vencerei por ti Senhor, leva-me ao lugar